O SENIMA, que tem dentro do IBAMA ligação direta com a presidência, é incumbido de coordenar internamente o Núcleo de Educação Ambiental de todos os IBAMAS do Brasil. Então, a coordenação geral da Semana do Meio Ambiente e da Educação Ambiental e do CPEA se encontra aqui sob nossa legislação. As atividades serão basicamente desenvolvidas pelos núcleos de educação ambiental da supertenência de cada um dos estados brasileiros e também pelas diretorias finalísticas do IBAMA. Nesta edição, serão apresentados todos os trabalhos ligados à educação ambiental, junto às diretorias específicas do IBAMA, finalísticas do IBAMA, e também dos núcleos de educação ambiental das supertenências estaduais. É desejo que se aproveite bem, apesar da forma virtual, apesar do distanciamento de todos, sempre com o desejo de que no próximo ano essas atividades sejam desenvolvidas, tanto aqui na sede como nos próprios estados, de forma presencial. Então, o nosso desejo, como coordenador geral, de onde está a educação ambiental do IBAMA, é que tudo transcorra da melhor forma possível e que o aproveitamento seja máximo, apesar do distanciamento. Obrigado, Deus também. Obrigado, Deus também.